Eu me chamo Átila, tenho 34 anos, sou professor de educação física, por fazer parte de uma instituição religiosa, eu era de uma certa denominação. E aí nós ouvíamos muito falar sobre a Igreja Universal, categoricamente que o bispo tinha sido acusado de roubos, de desvios, de dinheiro, de charlatanismo, de pregar um certo charlatanismo, de aproveitar dos fiéis. E isso para nós era motivante, isso para nós era uma verdade, que a gente acreditava. De certa forma, acreditava-se que era verdade. Nós não acreditávamos que a Igreja Universal era uma instituição séria, dirigida por Deus, e muito menos o bispo. Fiz parte de uma certa denominação. E aí fiquei durante lá, fiquei nessa denominação durante 13 anos. Fui co-pastor da Igreja durante seis anos, como co-pastor da Igreja, que era um segundo pastor da Igreja. Por eu ter estudado a respeito da teologia, quando eu ouvia falar de fogueira santa, isso soava aos meus ouvidos de uma forma muito negativa. E quando o bispo vinha com esse discurso de fogueira santa, que tem que sacrificar, que Deus vai mudar, vai transformar a tua vida, eu falava, e é preciso eu dar alguma coisa? Eu achava que não precisaria. Que o sacrifício já tinha sido feito pelo Senhor Jesus, e que isso aí era uma mentira. Durante todo esse período que eu fiquei nessa certa denominação, eu achava que tinha Deus na minha vida. Eu achava que conhecia mesmo o Senhor Jesus, que professava essa fé verdadeira. Até mesmo que tinha o Espírito Santo, eu estava equivocado. Porque eu não tive um encontro verdadeiro com Deus. Era só conhecimentos vazios, coisas vazias. Então, minha vida era destruída, não tinha felicidade no meu casamento. Eu era uma pessoa que sempre fui infeliz no meu casamento, não vivia bem. Não vivia bem, eram brigas, eram discussões. Às vezes, ir para a igreja angustiado, cheio de mágoa. Eu me separei dessa pessoa que eu vivia com ela, vivi com ela durante 11 anos. Eu decidi, eu tive um certo ódio, até mesmo contra Deus. Eu me revoltei contra Deus. Eu falei, olha Deus, eu prefiro cuidar de animais do que cuidar de pessoas. Não havia mais amor dentro de mim pelas almas. Não tinha amor pelas almas de forma alguma. E eu me maquiava, né? Eu usava uma máscara. Que todo dia eu saía para a rua com essa máscara. Falando para as pessoas que estavam bem, que estavam bem, mas não estavam bem. Então, eu comecei a sair, beber, coisas que eu não fazia, eu comecei a fazer. Cheguei a me relacionar, né? Em certo tempo, com quatro pessoas. Então, tinha quatro mulheres que eu me relacionava. Eu trabalho hoje em uma academia na qual eu nem imaginaria. Teve uma colaboradora que ela começou a me evangelizar. Eu firmei um compromisso com ela. Eu vou. Porque eu já não aguentava mais. Eu não tinha mais força para viver daquela forma. Eu queria uma mudança. Eu queria viver algo com Deus. Eu vi todos os meus sonhos serem destruídos. Tudo que eu almejava serem destruídos. E foi assim que eu cheguei na Universal. Destruído. Eu fui assistir a reunião. E aí, no momento da reunião, o Espírito Santo começou a falar muito forte. Aquela palavra vinha de direção a mim. Parecia que o pastor conhecia tudo que eu estava passando. Deus me socorreu. Deus me socorreu. Deus me auxiliou. Deus me deu uma oportunidade. E aí, eu não desperdicei. Eu coloquei toda a força. Eu coloquei a minha vida naquela oportunidade. E aí, estava se aproximando. A época da fureira santa. Eu falei para Deus. É minha oportunidade, Deus. Eu falava tanto mal. Eu era preconceituoso. Agora, eu vou viver essa fé. E tem que acontecer algo na minha vida. Eu não aceito viver a mesma vida que eu estava vivendo. Eu me coloquei dentro daquele envelope. Eu falei, Deus. Eu estou dentro desse envelope. Eu me coloquei dentro do envelope. Falei, Senhor. Isso aqui é perecível. Eu sei que o Senhor não precisa do meu dinheiro. Eu fui tão ignorante. Fui tão prepotente. Eu coloquei toda a minha ignorância. Todo o meu pecado. Todo o vício. Eu coloquei dentro daquele envelope. Eu entrei dentro dele. No dia do sacrifício, eu subi no altar. Eu desci daquele altar. O homem mais realizado do mundo. Preencheu na minha vida. Senti que o Espírito Santo de Deus invadiu a minha vida. Eu senti uma alegria que eu não sentia nunca. Nunca senti. Mesmo estando junto com a minha família. Mesmo em momentos felizes. Eu nunca tinha sentido o que eu senti. Eu desci um outro homem, confiante. Eu recebi o Espírito Santo. E minha vida mudou. Mudou em tudo. O interessante é que o lugar no qual eu criticava, que eu tinha maus olhos, foi o lugar que fez tudo pela minha vida. Que trouxe de verdade a vida para mim. Através do Espírito Santo. Eu me casei. Vai fazer seis meses que eu me casei com uma mulher de Deus. Uma pessoa que abaixo do Espírito Santo, abaixo de Deus, é ela na minha vida. Então, a mulher de Deus, nossa vida, uma vida abençoada. Eu sou realizado na vida sentimental. Fala a você que está me ouvindo, que talvez você esteja vivendo isso. Você tem que dar oportunidade a você. Conhecer. Vá até o Universal. Vá lá conhecer. Viver essa fé que é pregada. Depois tira as suas conclusões. Seu Espírito Santo. Se Deus não se revelar a você, se não mudar a tua vida, Nunca mais você vá lá. Música